Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Arte da França e tudo bem com vocês? Eu espero de coração pessoal que vocês tenham passado uma excelente semana. Hoje pessoal, eu venho com um vídeo bastante diferente aqui para vocês. Ultimamente estou trazendo alguns vídeos diferentes, vlogs, vídeos de comprinhas aqui para vocês. Como eu estou vendo que vocês estão gostando, então eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês. É um vídeo que eu já estou vendo algumas artesãs gravando, algumas do YouTube fazendo. E eu queria compartilhar um pouco da minha história com crochê aqui com vocês. Não é uma história longa, é bem curtinha. Mas eu queria trazer aqui para vocês, para vocês poderem estar conhecendo um pouco mais da minha história com crochê. Então pessoal, eu não comecei a fazer crochê quando eu era pequena, não comecei na adolescência. Sempre gostei de trabalhos artesanais, sempre fiz ponto cruz, fiz outro tipo de artesanato, trabalhei um pouco com biscuit. Mas o crochê faz mais ou menos 5 anos que eu aprendi a fazer. Eu desde na minha adolescência, eu tinha uma amiga que ela fazia o crochê e eu se apaixonei pela arte do crochê. Ela tentou me ensinar, mas isso que eu não tive muita paciência. Então eu não consegui aprender a fazer na fase que eu queria, na adolescência. Eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, não consegui aprender. Então eu fazia outras coisas, quanto cruz, biscuit, como já relatei para vocês. Então depois que eu casei, minha cunhada, né, ela sabe fazer crochê, ela disse que já tinha muito tempo, ela sim fazia muito tempo o crochê. Então ela pediu para eu comprar a linha e uma agulha, então eu peguei, comprei e fui lá para ela me ensinar. Sem experiência nenhuma, nem perguntei quem era que era para comprar, nem nada. Fui na empolgação mesmo, porque eu já tinha muita vontade mesmo de aprender a fazer o crochê. Eu me lembro que eu comprei, que eu não tenho a minha primeira peça que eu fiz aqui, porque eu doei essa peça por uma tia minha. Eu me lembro que eu comprei uma agulha bem fininha mesmo, sem experiência nenhuma. Comprei uma agulha bem fininha e um rolo de linha Clare. Aí eu peguei e fui lá para ela me ensinar. Ela perguntou, França, você quer aprender a fazer o quê? Aí eu disse, aí eu quero aprender a fazer uma saia. Não sabia nenhuma diferença entre ponto alto e ponto baixo pessoal e já queria aprender a fazer uma saia. Pode acreditar. Aí primeiro ela começou a fazer o corre da saia, me ensinou a fazer o corre da saia. Aí eu falei, ai meu Deus, vou levar uma vida para poder fazer esse corre aqui da saia em ponto alto. Me imagina só. Aí ela me ensinou fazendo tal, tal, passo a passo. Então eu trouxe para casa e fiquei aqui em casa, tentando fazer, tentando fazer. Aí eu fui para o YouTube, assisti várias artesãs. Aí eu peguei os panos de prato. Aí comecei a bordar o bico de prato bem pequenininho. Aqueles biquinhozinhos bem pequenininhos mesmo pessoal. Que eu levava uns três dias, pode acreditar. Eu levava uns três dias para poder bordar o pano de prato, um biquinho bem pequenininho mesmo. Então foi daí que ela me ensinou a fazer o ponto alto e o ponto baixo. Daí eu fui para o YouTube, aí comecei a assistir alguns vídeos, alguns passos a passo. Aí fui fazer os barradinhos de pano de prato. Aí fui me interessando mais. Aí depois dos barradinhos de pano de prato, eu aprendi a fazer minha saia. Aí depois eu já queria fazer um short, eu já queria fazer biquíni. Aí fui para o YouTube também, eu já aprendi a fazer biquíni. E depois daí pessoal, eu fui só evoluindo. Aí comprei barbantes, nem sabia como era que fazia. Tudo que eu aprendi a fazer foi aqui pelo YouTube. Dou graças às artesãs, né? Que tem bastante paciência para poder estar ensinando para nós. Então tudo que eu aprendi foi aqui no YouTube. Então fui aprendendo a fazer tapete, jogo de banheiro. E fui fazendo. Aí daí eu fui compartilhando, algumas pessoas gostou. Aí começou a fazer encomenda. Aí minha tia também levava para a escola. Vendeu bastante pano de prato. Final de ano meu, vendeu bastante pano de prato nessa escola. E daí pessoal, foi evoluindo, evoluindo. Aí fiz o vestido para mim. E daí fui só crescendo. Aí tem mais ou menos um ano que eu decidi criar o canal aqui no YouTube. Compartilhar um pouquinhozinho assim do que eu sei com vocês, né? Porque o crochê é uma arte que nos surpreende todo dia a gente tem uma coisa nova para aprender. Cada peça tem seu detalhe, tem sua forma de fazer. Então o crochê é uma arte que sempre está evoluindo. Sempre temos o que aprender no crochê. Então pessoal, acho que já falei demais, não foi? Esse foi o vídeo que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco da minha história. Eu gosto bastante de trabalhos artesanais. Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, fiz a minha penteadeira de papelão. Fiz uma casinha para a minha cachorra de papelão. A lembrancinha do meu casamento, eu que fiz com o biscuit. A lembrancinha do casamento de minha irmã, eu que fiz caixinha decorada. Então o artesanato sempre teve no meu sangue. Gosto bastante de fazer trabalhos artesanais. E não foi o contrário com o crochê. Então primeiro, graças a Deus, né? Por ter me concedido o dom de ter aprendido. Na adolescência eu não aprendi, mas depois, né? Com os vinte e poucos anos, já comecei a aprender. E hoje eu estou aqui, né? Passando alguns passos a passos para vocês. Que eu achava muita dificuldade em criar uma peça em crochê. Não que não é fácil. Criar uma peça de crochê não é fácil. Mas eu achava, tipo, impossível. E depois com dedicação, fui fazendo. E hoje eu já passo alguns passos a passo aqui para vocês no canal. E eu sei que vocês gostam, né pessoal? Porque é sempre bom a gente estar aprendendo passo novo, fazer peças novas. E para você, eu quero deixar um recado para você que está começando a fazer o crochê agora. Tenha paciência, se dedique. Tudo que a gente faz com amor e com dedicação, a gente vai para frente. Então não desista. Continue tentando. Porque eu mesmo na adolescência não consegui, mas depois, com meus vinte e poucos anos, já conseguia fazer. Então o que eu falo para você, não desista de fazer o seu crochê. Vai fazendo o seu barradinho ali. No começo demora mesmo sem a gente fazer qualquer coisa. Leva uma vida. Um ponto, uma peça pequena. A gente demora para fazer, mas é assim mesmo. Mas continue assim. Porque foi assim que eu comecei. A fazer meus barradinhos. A fazer um ponto alto e um ponto baixo. Depois eu fui aqui para o YouTube e hoje eu faço praticamente quase todas as peças de crochê. Como eu falei com você, cada peça tem a sua delicadeza. Tem o seu modo de fazer. Então o crochê sempre e sempre está se renovando. Sempre e sempre estamos, né? O que é aprender com o crochê. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários um pouquinho da sua história. Como foi que você conheceu o crochê. Se você faz desde pequena ou tem pouco tempo que você faz. Se você faz para ser a sua renda principal crochê. Se você faz a pena por um hobby, porque você gosta. Que eu vou gostar bastante de conhecer a história de vocês. Não esquece de avaliar o vídeo que nem gostei. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Para estar inspirando pessoas mais a conhecer a arte do crochê. Que é uma arte muito linda. Que está sendo bastante respeitada. E não esqueça pessoal de me seguir lá no meu Instagram. É o arroba arte da França. Vale me dar uma força. Vale conhecer um pouco mais do meu trabalho. Que sempre eu estou postando uma foto lá para vocês. Então pessoal, fique com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.